Aqui em Piracanjuba, casal de idosos que era aposentadoria para os dois, dos três filhos portadores de problemas mentais. Acompanhe mais detalhes com o Lucílio Macedo. Chamei o Jornal do Meio Dia aqui em Piracanjuba para ver se conseguia a aposentadoria dos meus irmãos. E não interessa onde o telespectador do Jornal do Meio Dia esteja, nós vamos atrás dele. Por isso nós viemos aqui, dona Julieta, em Piracanjuba, mostrar a sua história, o seu Sebastião. Eles que são pais do Gilmar, 53 anos, do Juscelino de 45, do Pedro de 40, os três têm problemas mentais. Nunca trabalharam na vida, não puderam trabalhar. Tudo que eles têm de renda para cuidar de todo mundo aqui, com farmácia, alimentação, roupas, energia, água, que tudo custa muito caro, é a aposentadoria do casal e o auxílio-doença do meu amigão aqui. Eles precisam muito de ajuda para aposentar esses dois irmãos aqui. Eles precisam da sua ajuda. Telespectador do Jornal do Meio Dia. Como pode uma senhora de 78 anos e um idoso de 85 cuidarem sozinhos de três filhos deficientes mentais? Essa tem sido a rotina diária do casal há mais de 50 anos. Na casa simples, é dona Julieta, que faz o trabalho doméstico. A senhora ia se sentir mais fortalecida com a aposentadoria dos dois, né? É que ajuda com o remédio, né? Porque os outros, porque lá um dá um pouquinho, tem o barulho, né? A família mora no setor aeroporto em Piracanjuba. Aqui é o endereço das necessidades. Precisam de tudo, principalmente de alimentos, calçados, roupas e colchão para os irmãos. O povo ajuda a nós, dizer lá, cuidar deles. Está ajudando, né? Agora, nós precisamos da aposentadoria deles, porque aposentando eles fica mais fácil, né? Quanto desse respeito, né? Para começar pela forma com que o doente mental é tratado no país, não existem nem locais para internação. E por isso, nós estamos aqui reforçando esse apelo ao nosso telespectador. Para ajudar esse casal, a dona Julieta e o seu Sebastião, é só ligar nestes números. 9292-2011-9292-2011. Ou aqui o nosso, 3515-1718. O endereço é este que aparece aí para você. Rua Corredor do Homero, número 78, setor aeroporto, lá em Piracanjuba. Agora, será que esses filhos vão conseguir o benefício do INSS? Vamos saber disso aqui agora com o Gilson Cardoso Alves, que está aqui já conosco no nosso estúdio para falar do quadro do INSS e já começar, Gilson, respondendo a essa pergunta aí, né? Essa família, esses filhos aí, podem ser aposentados e receber o benefício do INSS? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. O quanto que a nossa lei é falha, o nosso legislador, Almir, ao elaborar a lei, tem que pensar nessas situações. Levar esses benefícios a essas pessoas é levar a dignidade a elas para enfrentar esse grave problema de saúde que eles enfrentam. Nesse caso, o que essa família tem que fazer? Fazer os requerimentos administrativos junto às nossas agências da Previdência Social, caso seja concedido para um, indeferido para os outros pelo fato da renda per capita incluir na renda dos outros, procurar o poder judiciário, seja através de uma defensoria pública, que a atribuição da defensoria pública é prestar assistência a essas pessoas, bem como através de um nobre colega advogado que esteja nos assistindo a auxiliar essa família. Mas antes, há necessidade de fazer o requerimento administrativo e se esse requerimento administrativo foi indeferido, fazer essa busca junto ao poder judiciário. que, logicamente, o juiz, analisando o caso concreto, irá estender esse benefício a todos esses dependentes dessa família. São pessoas muito simples, né, Gilson? Eu preciso da ajuda de alguém, seja um advogado, um assistente social, para repassar todas essas orientações.